4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Agrupar. A morte se aproxima. Agrupem-se aqui. Agrupem-se comigo. Tá olhando o quê? Estou de olho em você. Eu já não te matei antes. Agrupem-se. Eu já não te matei antes. Não se preocupem, Agrupem-se. Eu cerrei o seu escudo. Agrupem-se. 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 Agora você está no ápice da sua reforce. Agrupem-se comigo. Agrupem-se. Heróis nunca morrem. Pelo preço certo. Preciso de cura. Agrupem-se aqui. Eu estou vestido para matar. Essa parte chegou. E está olhando o quê? Eu preciso de cura. Apenas. Iniciar. Apenas. Apenas. Erdam-se heróis! Alguém pediu um médico? Começamos. Baçucas. Acredurando a... Apenas. 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 ods. Posicionando. Protocolos de cura em andamento. Estou bem. Bravo. Asaltamos 60. чи. Tem necessidade. Minha habilidade suprema está carregando. Agrupem-se comigo. Eu estou vestido para matar. Faltam 30 segundos. Aguarde! Eles estão tão passados. Desabrochar da morte, Provo. Heróis nunca morrem. Pelo preço certo. Agruparados têm que se aproximar. A justiça vem de cima! Vitória! Jogada da partida. Jogada da partida. Épico. É bom ser ativado. Jogada da partida.